Que o que adianta continuar falando Quanto mais cês fala, mais eu tô trampando Que na minha conta tá multiplicando Tudo que cês inveja, eu te gasto ganhando Em dobro E olha só como eu jogo esse jogo Mais um hit e eu assolto a cena de novo E olha que... Você não entendeu que esse é um pretexto, então se solta Eu tô fazendo tudo que eu posso, meu parceiro, por isso que agora eu falo que você vai passar mal Rimar contra tigo é só um pretexto pra eu desfejar minha revolta em cima desse tal instrumental Enquanto isso, tô fazendo a tal melodia que todo mundo em volta vai vir aqui chamar de... Foda mesmo, não esquecer, mas isso é batalha, pega a sensação Antes de GR, cê é a Cinti do Trap, Cinti do Trap já deu uma salvação Eu, te ensinando fazer uma coisa foda, cê sabe que a via tem manobra Nem questão de fazer capo, furei sua mão com meu capo E adivinha, da sua música nem tem dobra Eu, fazendo uma coisa diferente, cê sabe que é foda, agora é que cê percebeu Pedir pra olhar no seu olho, eu olhei Porque cê abaixou a cabeça quando é pra olhar pro meu É, não tá encara, mano Hein, eu sempre que demonstro Tá com medo do tsunami na sua frente? Então por que cê implora vaga pro mar de monstros? Uôôô!! Puta marche E aí, Kurizinho começou certo? Chama a Ero Caralha a Salvador E aí, barulhos, barulhos pra quem gostou das rima do burarie Uôôô Diferentemente, muito barulho, quem gostou das rima da Bia Uôô E é um a zera, e tudo que vai Voltar Eu sou o caos, meio conturbado mesmo, destruído tudo ao meu redor. Eu tento me manter calado e já que é pra desfechar, toma minha rádio, meu ódio e tá sem o dó. Ré, limpa, tudo que eu tenho pra dizer, cada lenta, cada cifrão e cada cifra. Todo sentimento que tá aqui e pro todo irmão que tá preso naquela cifra. Se adiciona, se adianta ou seja um pouco mais lento do que você já é. Talvez você correr demais e não deixe uma marca, tenha liderança. Então quer deixar a marca? Volte de ré. Grita muito, pensa pouco, por isso agora você se mente, você se engana. Não olho no olho, pois meu exemplo de homem enfrentando mina olhando no olho, não foi muito bacana. Então eu preferi deixar isso pra lá. Pensa pai que se foda eu tô fazendo hip hop, matando inimigos que tão na minha frente. Eu sou o super choque, te deixo super em choque. Implorando vaga por mar de montos, cê tá falando sério, aham. Pega e ajuda pra tua mãe, pra tua irmã, conversa com a tua psicóloga até amanhã. Como ter um mar de montos, vem chamar o Leviatã. Explica. Então agora mano, deixa eu te explicar. Já que cê gosta de pagar e a batalha apelar. Hoje eu te mato aqui e nós nos vemos lá. Terceiro! 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 E aí família, a gente tem um trunfo aqui na Estudantes que não falha nunca, certo? Quando a conversa de lá começa a atrapalhar nós, nós faz mais barulho, tá ligado? Nós atrapalha os caras, porque o movimento é nosso, porra. Os caras só estão aqui por causa de nós, certo? Vocês que estão na roda aqui, mano, nesse exato momento, é o que faz a cultura acontecer. Então barulho pra vocês aí, mano, de verdade. Uuuu! É, duas imas, três vezes de cada, beleza? Não esquece. Família, vamos interagir, vamos compartilhar, vamos bater esses cês aí na mãe. Bora, bora, bora. E botem aí também, vamos interagir. Pia começa, pia, monte. Mota essa péssia. Você tem péssia. Porra, bota essa péssia. E aí, até o péssia, bota o mapa. Isso é batalha dos escutantes e todo mundo ama. Eita caralho, eita desgrama. Batalha dos escutantes, a mais brava da cidade. Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade. Uou, 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 uou. Ei, 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 satisfação, ó. É, como ter um mar de monstros sem leviatã. Tudo bem, agora eu falo, e é o debate. E como ter o espírito santo no topo, cê é uma cidade que nem tem hype. Me diga um pouco sobre isso, mano. Que essa aqui é a picadilha. E se você é leviatã, eu sou criatura abissal. E a luz do fim do túnel não é minha armadilha. Ou então eu louco na porta-mão, vindo no túnel. Por isso agora, mano, você é inilista. Você fala que é aquela luz que é o fim do túnel, não. Pode ser o filho do Ike Batista. E aí, se viram minhas mães, você não entende? Por isso que hoje você vai tomar um pau. E o espírito santo não tem hype. Mas pelo que eu me lembro, o SESC não era o campeão do nacional. Então me fala quem tem mais conceito nessa quebrada. O SESC ganhou a porra do Correio. Hein? Me fala, porra. Caralho, isso é bem assim. Eu represento o que eu passo, mano. E não falo o que você passa, pois não passou por mim. Mano, cê tá entendendo que a tua própria rima te respondeu. Sem boi. Muitos nessa roda, infelizmente, não sabem nem quem o MC Correio aqui foi. Isso que é foda. A gente é muito um delinquente. Se você não entendeu, deixa eu explicar o seu caô. É que eles são como você com o César. E não respeita quem ensinou. Não respeita quem ensinou? Sério, perante o improvisado. Se eu não tivesse respeitado quem me ensinou, nem eu não estaria na porra do seu estado. Mas sabe uma coisa que eu te digo? Uma coisa na batalha? Na moral, no ar, medo. Eu respeito quem me ensinou. Pois hoje em dia eu virei professor, então eu respeito a mudar o ensinamento. Mano, hoje você tá no meu estado. Ano passado eu fui lá no seu. E se pá no ano que vem, se Jesus abençoar, mas vamos tá lá no museu. O bagulho é muito louco, mas você não veio aqui rimar. Por isso que tuas rimas eu nem ouço. Você só veio pegar de volta a porra de todos os seus amiguinhos que eu guardei dentro do bolso. O que é esse? A Bia começou certo. De verdade, mano. De coração, muito foda ver isso acontecer. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Bia. Gente, gente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Guri. É uma fase, muito barulho pra Bia aí, família. Quem gostou da Bia aí? Obrigado.